E aí, minha? Vamos treinar, então, membros superiores? Vamos preparar. Vamos preparar como é que fica com esses bracinhos secos e definidos. Sim, não adianta só treinar a tela. Tem que ter um braço bonito também. Isso aí. Fala, galera, do Integral TV. Eu estou aqui com a Atleta Biquíni hoje, Ana Carolina Fritz e minha amiguinha. E a gente vai fazer um treino de membros superiores, vou mostrar pra vocês. A gente vai treinar o quê? Ombro. Ombro, costas, que é um exercíciozinho de peito, né? Pra fazer um treino mais completo. E aí a gente vai mostrar pra vocês, vai dar pra vocês algumas dicas que a gente usa pra vocês ficarem com o bracinho assim igual o da Ana. Olha que bracinho lindo. Gente, eu sei que esse pré-treino é dos monstros, mas o nosso treino não é nada de 3 de 10. Então a gente vai tomar esse pré-treino aqui pra dar aquele gás. É bom. Você já tomou esse aqui, Ana? Já tomei. Já, né? Mas já tomou assim igual os bodybuilders? Não. Então olha só. Sempre tem a primeira vez. Então agora a gente vai dar a dica pra Ana de como tomar Évora. Olha o treino. Tá tomando carne. Meninas, e nessa nossa garrafinha linda aqui, a gente tem duas doses de glutamina e duas doses de BCAA sabor maracujá. A gente vai tomando durante o treino, sempre hidratando. Isso aí. Quem vem? Meu nome é Ana Carolina Fritzem. Sou atleta fisiculturista há cinco anos na categoria biquíni fitness. Participei já de 14 campeonatos, quatro fora do país. Agora nesse último fui overall brasileira em 2018, conquistando o meu Pro Card. O meu próximo desafio é o Campeonato Sul-Americano e meu objetivo maior é conseguir vaga para o Mundial na China. Eu sempre gosto de dar uma alongadinha antes de começar a treinar membros superiores. Como pra deixar o músculo mais flexível e também pra evitar aí alguma lesão. Até porque a gente treina com um pouquinho de intensidade no endo superior também. Eu gosto bastante de fazer um pouquinho de alongamento antes de começar o treino. E agora a gente já vai começar. A gente vai começar com esse exercício aqui, que é uma remada baixa. A gente vai fazer três séries até a falha concentrada, ou seja, não é três de dez. Esse músculo aqui trabalha bem essa parte do trapézio inferior. E por que esse músculo é muito importante? Mulheradas tem medo de treinar membro superior. Mas esse aqui é um músculo que ajuda muito na hora da gente fazer exercícios de perna. Por exemplo, vai segurar uma barra do stiff. Se esse músculo aqui não tiver força pra sustentar a escápula no lugar, vai fazer uma abdução da escápula, vai rodar o ombro pra frente. E vai prejudicar no teu exercício de perna. Então sim, a gente sabe que não é perna, a gente ama treinar perna, quer o bumbum mais desenvolvido, posterior. Mas o treino de braço vai contribuir pra que você tenha mais resultado e faça um treino mais eficiente de membro inferior. A Ana vai pra segunda série, a gente aumentou um pezinho mais cinco quilinhos aqui pra ela, então a gente vai fazer uma trecente. Então aumentando a carga em cada série. A Ana faz um movimento com a escápula, ó, que ela faz uma abdução e traz e deixa a escápula em outra no final do movimento. Não passando o cotovelo aqui dessa linha aqui da escápula. Então não traz o cotovelo aqui pra trás, ó. Isso vai fazer com que ela consiga isolar um pouquinho mais o músculo aqui do trapézio. Dois, bora! Mais uma. Bora, Ana. Três, duas, mais uma. Mais uma. Aê. Costuma falar, ah, eu não quero ficar com o braço forte e tal. Mulherada, tem uma diferença entre ter um braço forte e ter um braço gordo. Se vocês forem medir o braço de vocês, muitas vezes esse braço vai ter uma circunferência maior do que uma menina que tem um braço forte. Beleza? Então o braço... O braço da Ana é um braço forte, mas ele é um braço fininho, todo definidinho, membro superior lindo. E eu acho que é isso que a mulherada quer. Só que tem que treinar igual a gente treina a perna, né? Pra quem tem dificuldade e ainda não tem essa consciência corporal, uma maneira de conseguir sentir se tá fazendo o movimento com a escápula certo é pedir pra professor, então, né, professor ou colega de treino, colocar o dedo aqui, ó, no meio das duas escápulas. Tem que segurar, apertar o dedo aqui no final do movimento, ó. Tá vendo que meu dedo entra aqui, ó? Vai lá, bora, aperta bem meu dedo aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é uma maneira de fazer, contribuir aí pro aluno desenvolver essa consciência corporal dessa parte aqui do corpo. Agora a gente vai fazer esse exercício aqui que ele é uma puxada alta e ele vai trabalhar bem a parte da grande dorsal, aqui, ó. O que faz com que dê uma impressão de linha de cintura um pouco mais fina. Então, mulherada, treinar esse músculo é muito importante, principalmente pra quem não tem uma linha de cintura, ele vai dar uma ilusão de uma linha de cintura um pouquinho mais fina. Uma dica muito importante pra gente fazer em todos os exercícios, seja de perna, seja de membro superior, é manter o abdômen sempre contraído. Então, ó, ela não tá fazendo exercício, mas o abdômen dela tá contraído. Por quê? Porque se a gente soltar o abdômen, o abdômen é um músculo, então ele vai ficar, se a gente ficar empurrando ele toda vez que faz o movimento, ele vai ficar com aquele abdômen, que pode ser um abdômen marcado, mas aquele abdômen protuso. Então, meninas, mantenham sempre, pra todos os exercícios, o abdômen contraído. Lá em cima, estende, puxou. A Ana faz praticamente dois movimentos aqui. Ó, um soltou a escápula, trouxe a escápula pro lugar e aí puxa. Ó, leva a escápula lá em cima. Então, primeiro ela sobe, traz a escápula pro lugar e aí faz a puxada. Mestre dos Magos Camiscão, pra explicar pra vocês, meninas, Por que que a gente não vai ficar com os braços igual dos meninos? Então, o perfil hormonal da mulher é completamente diferente do homem, né? Mulher não tem o tanto de hormônios androgênicos, como testosterona, pra gerar esse anabolismo e principalmente tem uma densidade menor de receptor androgênico em membros superiores. Então, por mais que você se mate de treinar, você não vai ter o desenvolvimento dos braços, ombros e costas igual um homem. Então, o braço de homem vocês não vão ter. A diferença é que vocês vão ter um braço mais definido e mais bonito. Aí. Três séries. E a gente vai aumentando o peso em cada série e, consequentemente, isso vai reduzindo as repetições. A gente não tá contando, mas as repetições estão caindo por conta da fadiga e por conta de estar aumentando essa carga. Então, é a carga progressiva. Qual é o número de repetições ideal aí pra ficar na falha concêntrica? O recomendado é entre 8 a 15 repetições. Mas é comum na primeira série, no primeiro exercício, a gente conseguir fazer um pouco mais de repetições. Mas na segunda aí já vai cair quase pela metade. Se fizer, dentro da técnica, certinho, concentrando lá no músculo-alvo, vai funcionar. Tem duas doses de BCAA e duas doses de glutamina. Eu sempre tomo entre a treino. Cada exercício, uma hidratada. Pra finalizar os últimos dois exercícios de costas, eu vou revezar com a Ana aqui. A gente vai fazer uma remada baixa e um puxador alto na frente e bem aberto. A Ana deixa a escápula fazer esse movimento porque ela quer trabalhar toda essa região dos costos. Mas se ela quisesse isolar mais essa parte aqui do trapézio, ela não faria essa abdução da escápula. Ela deixaria faz um ano, sem soltar minha mão. Seria só esse movimento aqui. Então tem uma diferença desse movimento aqui, onde ela fica com a escápula em neutro, ou desse movimento aqui, onde faz essa abdução da escápula. Então aqui trabalha mais. É pra quem quer ficar com a dorsal um pouquinho mais aberta. Se a menina não quer ficar com a dorsal aberta, já tem uma dorsal desenvolvida, e quer trabalhar sua parte do trapézio, não precisa fazer esse movimento na escápula. Outra dica bem importante aqui nesse exercício é de começar... A Ana tá estendendo bem o braço. Começar a fazer o movimento aqui pela dorsal e não pelo braço. Então primeiro ela puxa aqui na dorsal e depois ela faz o movimento com o braço. E outra coisa, vai puxar a barra, traz a barra até no peito. E a altura ideal é somente até no queixo. Até no queixo o ombro dela não roda. Puxa uma linha até aqui embaixo. Se ela leva lá embaixo, leva, 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 ela tem que fazer uma... O ombro faz uma rotação. E aí isso não é interessante. Pode até futuramente dar alguma lesão no deltóide. Meninas, se vocês ainda não estão convencidas de quanto a dorsal é importante pra dar essa impressão e a ilusão, até pra quem não tem aí uma cintura fina, olha aqui a curva que faz a dorsal da Ana, fazendo... A Ana já tem a cintura fina, mas dá uma impressão de cintura mais fina ainda. As meninas me perguntam muito lá no Instagram quantas vezes na semana treinar membro superior. Vamos fazer um... Vocês treinam, por exemplo, perna duas vezes na semana, braço uma vez na semana. Então essa desproporção aí de treino já vai ficar... Já não vai ser o suficiente aí pra você desenvolver membro superior. Então no mínimo ele tem que ser na mesma intensidade. Eu treino braço, é membro superior, pelo menos duas vezes na semana. E com essa intensidade que a gente tá fazendo no treino aqui. Aninha, tu treina como? Eu treino duas vezes por semana no mínimo também. E assim, a divisão do treino... Hoje a gente tá fazendo costas, ombro, vai fazer o exercício de peito. Mas essa periodização pra cada pessoa é diferente. Pode ser superior no mesmo dia, duas vezes na semana. Pode dividir o treino que nem a gente divide o treino de perna. Então tem que ser periodizado e aí você tem que conversar com o seu professor pra ver qual é a fase que você tá e qual é o melhor treino pra essa fase. Agora a gente vai fazer um exercício bem legal. Bem do mal. Bem do mal. Um exercício que eu gosto muito, que é flexão de braço. Tem dois tipos, que a gente fala que é flexão de menino, que é sem apoiar o joelho. E quando as meninas que não tem tanta força, pode fazer... Então meninas que não tem força, pode fazer esse exercício apoiando o joelho no chão. Até conseguir fazer sem apoiar o joelho. A gente optou por exercícios que trabalham dorsal, peito, ombro. Porque esses exercícios já vão pegar também um pouquinho de bíceps e tríceps. E a nossa categoria não permite que a gente tenha um braço um pouquinho mais forte do que já é. Então o que pega no exercício de peito, no exercício de costas, já é o suficiente. Mas pra vocês em casa, meninas, podem treinar todos os grupos musculares. Aqui a gente tá falando de atleta. E atleta é sempre um caso à parte. No chão, subiu. Agora. Embaixo subiu. Nossa, subiu no chão. Agora. Continua. Agora. Sem parar em cima, sem parar em cima. Sem parar que dá mais ainda. Bora. Três. Vamos, Ana. Explore essa subida. Mais uma, mais uma, mais uma. Ai. Vou pegar pra cá. Bora, vamos lá. Vamos lá. Bora, vamos lá. Vai Ana, vai Ana, vamo Ana. Eu quero mais uma série. Ô Camille, canta aí um inútil de descanso, vai. Contando. Vai respirar, hein. Tu tem 54 quilos, né? Eu tenho 63. Então eu tô levantando muito mais peso. Eu acho que não. Eu acho que eu sou biquíni, eu como muito menos. Não, mas eu tô na dieta restrita que eu amo igual. Quem tá dando mais desculpa? Eu quero mais Ébora. 30. Tu é louca? Nunca vai dar 30. 10. Ai meu Deus. 3, 2, 1. Bora Ana, duas, vai. Não vale, pode ser melhor. Ah não. Ah não, eu me recuso. O Cam tá ajudando. Gente. Meninas, isso aí que vocês viram agora é falha concêntrica, viu? É quando a gente perde a capacidade de continuar o movimento, de fazer mais uma repetição. Não é essa aí bonitinha, é essa aí assim ofegante. Ó, eu tô tremendo aqui, ó. Tudo que é bom, despenteia. Não, mulherada que sai arrumadinha, penteadinha. Ó, eu não consigo nem levantar meus braços aqui, ainda falta o ombro. Mulherada que sai penteadinha do treino. Ou passou um fixador de maquiagem muito bom, ou não treinou. Pra finalizar o nosso treino de membro superior, a gente vai fazer um circuito de deltóide, de ombros. Então, ó, já fazer elevação lateral, até mais ou menos umas 10, 12 repetições. Elevação frontal e, por último, um posterior de ombro, tá? E a gente vai dando dicas pra vocês enquanto a gente faz os exercícios. A primeira dica é trazer a escápula e deixar a escápula aqui neutra aqui atrás, ó. Então, não deixar o ombro pra frente pra começar o exercício e cuidar pra não ficar contraindo o trapézio. Muitas meninas têm um trapézio maior do que o próprio deltóide. Então, ó, pra trás, pra trás, encaixa o ombro, a escápula bem neutra e aí vai fazer o movimento de elevação lateral. E esse movimento, ele é o movimento que vem só até na altura do ombro e vai descer mais ou menos uns 30 centímetros antes de se aproximar da coxa. Pra que o ombro fique no máximo em contração. Um movimento lento. Terminando a elevação lateral, a gente já vai direto pra elevação frontal. Só até na altura do ombro também. 10 a 12, ou se falhar, antes disso. E agora a gente já vai pra o posterior de ombro. Então, o braço bem estendido, Ana, e não deixa ele vir pra frente do quadril aqui, tá? Ó, do aqui pra trás, o braço estendido. Então, o mesmo pra aí, ó. Se estiver fazendo um exercício, por exemplo, esse que é um trisete, eu já vim pro segundo exercício, não tô tendo mais força pra levantar todo o braço. Então, uma opção é, faz o máximo que conseguir com os dois braços juntos e depois pode terminar o exercício de maneira unilateral. Uma dica bem importante é manter todas as curvaturas da coluna preservada. Então, repara a Aninha, como eu e a Ana estão fazendo o exercício, que a coluna fica totalmente alinhada. Fim de treino, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso treino de membros superiores. Que vocês aproveitem as dicas. Foi feito pra vocês, mulherada. E eu já vou deixar aqui um assunto pro nosso próximo vídeo, que vai ser a diferença de pose, de treino, de alimentação, de tudo aí. Da categoria biquíni, que é da Aninha, e da minha categoria, que é o wellness. E pra falar pra vocês, a gente vai convidar o expert da integral médica, o nosso coach, que vai estar junto com a gente aí no próximo vídeo. Não percam. E se vocês quiserem com conteúdo feminino, interajam. Então, curtam, comentem. Dá um like aí. Pra gente continuar produzindo material pra vocês. Inscrevam-se no canal, deixem seu comentário. É muito importante pra gente. Mulherada, a gente precisa da interação de vocês pra trazer conteúdo cada vez melhor e de qualidade. Um beijo e até a próxima. Beijo, obrigada. Amo mais do que Cyclo 6. Olha, é muito amor, gente. Um beijo e até a próxima.